Influenciadores estrangeiros gravam vídeos com tráfico no Rio de Janeiro e, olha só, exibem nas redes sociais em busca de lucro. Episódios, claro, geram polêmica e também preocupação com a apologia ao crime. E aqui estou eu, com a arma do chefe do tráfico de uma favela. O vídeo foi gravado em uma favela no centro do Rio. O libanês que disse que o conteúdo tem propósito educativo, joga a bola, corta o cabelo e vai nos bares. A naturalidade com os supostos traficantes chama a atenção. Eles se abraçam e um dos bandidos chega a emprestar o fuzil para o estrangeiro tirar foto. A confiança chega ao ponto de revelar o faturamento da quadrilha. 300 mil. Por semana? Week, week. O vídeo, que é monetizado, tem mais de 2 milhões de visualizações. E não foi o único feito no Brasil. O mesmo libanês também gravou em um suposto cativeiro na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Outro exemplo dessa espetacularização do crime e da violência em nome do lucro aconteceu em abril, quando um turista grego gravou o feirão das drogas no Chapadão, onde nem a polícia costuma entrar. Isso custa 4 dólares? É 20 real. E em 2020, um japonês publicou um passeio no Morro do Vidigal e se exibiu com armas e traficantes. Os estrangeiros costumam publicar os vídeos só depois de ir embora do Brasil para evitar problemas com as autoridades. Mas, pelo menos até agora, aqui no Rio de Janeiro, nenhum inquérito foi aberto contra eles. A polícia diz que usa as imagens para ajudar em outras investigações e na identificação de bandidos. Se eu sento aqui e começo por esse nada, estou à vontade, você sai do campo profissional, do campo do pesquisador e entra no campo do emissor de propaganda. Propaganda é apologia. Como pode, né?